Que bagulho foi esse? É o boi da cara preta Eu acho que ele tá vindo da janela Deixa eu ver Boi da cara preta É este menino que tem medo de carneta Filho, viu? Boi da cara preta Ai, que medo Boi, você vai embora Que bagulho foi esse? Embaixo da cama Eu vou lá olhar Eu vi o boi da cara preta Ele quer me pegar Eu vou lá ver que o boi vai embora Boi, boi, boi O boi, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Eu vou fechar meu olho para o boi e ir embora Eu vou abrir meu olho para ver que o boi foi embora Boi, eu não tenho medo de você Não, não, não Que não quer dormir Não, não, não Eu vou embora, amor E eu vou Este menino Pessoal, não precisa ter medo do boi Ele é nosso amigo Eu e a Maria não tenho medo do boi Beijo Tchau Tchau Tchau